Eu não quero cantar, onde vai ter mais velhas, de qualquer lugar, com o prazo no oeste, onde vem era o saludo, eu sou uma cindro de fogo, 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 tanco, 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 tanco. Nessa estada daqui tá tanta coisa no mundo, emoções e sentimento, a gente tomou. E no palco eu sentia a sua energia Enquanto eu cantava pra mim, você sorria Os amigos que ficavam em todo o caminho Mas precisa de entender como tu queres Eu pedi dessa canção, eu me abri, eu acredito Eu fico no meu coração, seus nomes estão escritos Hoje eu voltei